Tranquilo e calmo, a Série B rolou tranquila, de boa, nós estamos aqui para falar de UFC, mas temos que dar um pitaco também lá no campeonato da Série B, avisar que o Atlético Clube Goianiense surpreendeu o ABC lá em Natal e trouxe três pontos na capanga, gol de Ricardo Jesus e o Palmeiras detonou mais uma vez o Oeste por 4 a 0 numa partida sensacional do chileno Valdívia, amanhã eu conto mais detalhes para você e com certeza vamos mostrar aqui os gols da partida, eu sou o Reinaldo Cruz e estou aqui para falar de MMA ou o nosso UFC Dana White já deu declarações que Anderson Silva vencendo a luta de hoje contra Chris Waitman, ele com certeza vai promover uma super luta ou contra Jorge Saint Pierre ou contra John Jones, que é a luta que todo mundo quer ver, tenho certeza disso, o mundo o aguarda ansioso para que Anderson Silva de fato tenha um duelo à altura do seu talento, eu sou o Reinaldo Cruz e estou aqui falando de MMA para você!